Galera, antes de começar esse vídeo eu vou pedir só um favorzinho pra vocês que é clicar aqui embaixo em inscrever-se, tá galera? A gente já tá chegando a 2 mil inscritos, isso é coisa pra caraca Muito obrigado pra você que já é inscrito, eu tô muito, muito, muito feliz que a gente já tá aí chegando a 2 mil pessoas aqui nesse canal e muito obrigado de verdade Não esquece de curtir o vídeo, galera, às vezes a gente vê o vídeo até o final e esquece de clicar e curtir Então, clica logo já em curtir aqui agora, aproveita que eu tô falando aqui esses anúnciozinhos e clica logo em curtir que eu tô te lembrando pra você curtir esse vídeo Então clica aí embaixo em curtir e se inscreve No final do vídeo, galera, compartilha esse vídeo também Porque aí pode vir mais pessoas pro canal, pode ter outras pessoas que tenham dúvidas E aí elas podem ensinar aqui no canal, a gente vai espalhar essa corrente pra todo mundo, beleza? Então fica fechado aí com a gente pra você curtir e se inscrever Show de bola Então vamos lá para o vídeo finalmente Galera, no meu último vídeo, eu vou deixar aqui em cima, aqui no card Aqui, acho que é aqui, né, que fica o cardzinho Então, eu vou deixar aqui no card o meu último vídeo pra você que ainda não assistiu o último vídeo Eu acho que é de suma importância que você assista, é tipo, caso de vida ou morte Nossa, eu exagerei um pouco Mas o meu último vídeo, galera, eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre o que é gênero e o que é orientação sexual Então eu decidi fazer esse vídeo aqui gostosinho pra... Gostosinho Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o significado sobre gênero e orientação sexual, tá, galera? Lembrando que eu não vou entrar em detalhes sobre todos os gêneros e todas as orientações sexuais Mas eu vou falar bem rápido uma coisa bem básica Porque as pessoas ainda, em pleno século XIX Século XIX Em pleno século 2019, as pessoas ainda não conseguem diferenciar um ao outro Às vezes as pessoas também não tem... não buscam muitas coisas, muitas informações sobre isso Sabe, é de outro mundo, eu gosto de viver na bolha delas, etc Mas como tem muita gente que ficou com dúvidas quanto a isso Porque eu botei lá que a minha namorada é cis e eu sou trans E aí as pessoas ficaram confusas, achando que a gente é lésbico, um casal de lésbicos, etc e tal Orientação sexual é aquilo por quem você se atrai Orientação sexual é por quem você se atrai Por exemplo, eu me atraio por mulheres Logo, eu sou hétero, beleza? Se, por exemplo, eu me atraísse por homem, eu seria gay Entenderam? Orientação sexual é por quem você se atrai Hétero, gay, bi, lésbica, pansexual Tem várias outras, mas eu só vou falar desses cinco É, só desses cinco, tá? Não querendo desmerecer as outras, tá? Beleza? Não quero desmerecer, deixando claro aqui Gênero é como você se identifica, galera, beleza? É assim, por exemplo Eu fui designado mulher ao nascer, mas eu me identifico como homem Logo, eu sou homem trans Foi designada mulher ao nascer e se identifica como mulher? Beleza! Logo, você é cisgênero Tranquilo? Conseguiram entender até aqui? Tá muito confuso? Não? Então, eu vou repetir pra você que não entendeu Por exemplo Uma pessoa foi designada homem ao nascer Mas ela se identifica como homem Ao passar dos anos, ela se identificou como homem Então, beleza Ela é cisgênero Agora A pessoa foi designada homem ao nascer Mas ao desenvolver da vida, percebeu que não era bem aquilo Que ela se identificava como mulher Logo, ela é uma mulher trans ou travesti Tem certa diferença A minha mina, ela é cis Minha linda noiva é cis E eu sou trans Sou homem trans e ela é uma mina cis Logo, a gente é um casal hétero Tá? Não é só porque eu sou homem trans Ou que eu fui designado mulher ao nascer E me identifico como homem Que a gente vai ser um casal de lésbicos Não Eu sou homem Logo, ela é mulher Logo, nós somos um casal hétero Porque homem e mulher héteros Beleza? Mulher com mulher lésbicas Show de bola? Mulher com homem Mulher com mulher bissexual Show? Então, eu acho que é isso Não, pra não restar mais dúvidas para vocês O que é orientação sexual e o que é gênero Então é isso, galera Esse foi mais um vídeo meu Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês queiram deixar aqui embaixo nos comentários Mais definições sobre gênero e sobre orientação sexual Porque eu não falei realmente todas aqui Eu só falei o básico Deixa aqui nos comentários Pra mais pessoas quando vierem ver o vídeo Vê nos comentários algumas outras classificações Que eu não falei aqui Porque eu sei que o leque é gigante Muito grande mesmo Se você for pesquisar na internet Tem várias coisas assim Que você nunca nem imagina que tenha Então, dá essa pesquisadinha assim Às vezes também é muito bom você dar uma pesquisada Não precisa você ficar perguntando para outra pessoa Isso é inconveniente Às vezes uma pesquisadinha no Google já basta É muito simples É só você colocar lá gênero, orientação sexual Não fere ninguém, não mata ninguém Só alguns minutinhos do seu tempo lá no Google Um beijo para quem quiser Não esqueça de se inscrever no canal Curtir e compartilhar Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo E me segue lá Arroba transboylife Underline Em todas as redes sociais Um beijo para quem quiser Fique com Deus Fique com Deus Ficou feio Um beijo para quem quiser Tchau, tchau Não esqueça de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal Cara, sabe como eu vou conseguir postar dois vídeos? Eu acho que não Bom, acho que é melhor abortar Mas aí eu persisti E nós estamos aqui, né? Beleza Então, vamos começar mais um vídeo no canal Caralho, eu tô com a blusa doado Doado errado Até que eu fiquei de alguma maneira, né? Nossa, tá me sufocando, mano Isso é muito bom mesmo, na moral Calma aí Dá uma pausa aí Caralho Tá muito calor aqui, né? E ainda eu coloco a blusa do lado errado Eu vi um negócio me incomodando aqui Mas eu não queria parar Enfim Vamos para o vídeo, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.